Olá seguidores do Fest, estamos aqui hoje com a presença e lute de Alberto Bacana e vamos lançar a coreografia oficial dele Então vem com a gente Se joga na dança Sucesso Alberto Bacana, você também está no meu promocional Vai Cachaça, serra limpa Cachaça, serra limpa Pela passada, um tiro fixo Você dá chifura Aço que arranja no balão Vem, aqui ó E que parada é essa? Mas que loucura O paredão tocando, trabalhando as estruturas O médio tá batendo certo Tatuí tá rolando E a salvinha não resiste Então tudo se jogando A pressão subiu E não dá pra segura mais Na pancada do grave Vai Bora E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E tá descontrolado Tá abalado todo A pancada do grave Contagia todo mundo É um tal de desce, desce O tal desiriguido E no toque do sorinho Você vai entender E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum Meu parceiro Tino Fricks O homem do porcadão Tino Tino Fricks E que parada é essa? Mas que loucura O paredão tocando A balança de estrutura O médio tá batendo certo Tatuí tá rolando E a salvinha não resiste Então tudo se jogando Subiu E não dá pra segurar mais Na pancada do grave Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E tá destortonado E tá abalando tudo E contagia todo mundo É um tal de desce, desce O tal desiriguido No toque do sorinho Você vai entender o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum Meu parceiro Valdir Acessórios Um prazer de dirigir bem equipado Alberto Bacana Cachaça Serra Limpa E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E ela sobe, ela desce Deixa o bumbum E 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 ela desce Deixa o bumbum Deixa o bumbum E ela desce